A gente abre a edição de hoje falando em incêndios, não tem outro assunto aí nos últimos tempos. Minas Gerais é o estado com mais queimadas no Brasil nas últimas 24 horas. Os bombeiros seguem atuando em oito focos. Vamos conversar ao vivo com o repórter Renato Franco, que vai trazer as informações pra gente. A gente vem trazendo aí ao longo dos dias, Renato, esse assunto, mas não tem como fugir. Belo Horizonte aí, 151 dias sem chuva e não só aqui na capital, mas toda Minas Gerais, previsão de chuva somente aí lá pra outubro, meados de outubro. Tá difícil, né Renato? Boa tarde. Boa tarde, Lorena. Você e todo mundo que assiste o JM1, pois é, realmente tá muito difícil, situação bastante crítica. E os bombeiros militares aqui do estado estão atuando em oito unidades de conservação. Entre elas, parques muito importantes, como o Ibitpó, que é um parque estadual, o Parque Nacional da Serra do Cipó, também fundamental. E ainda o Parque da Serra do Caraça, né? Nós vamos mostrar algumas imagens desse parque. É um patrimônio aqui dos mineiros, fundamental. Ponto turístico também que atrai aí visitantes de todo o país pra visitar lá o Lobo Guará, né? E o fogo consome grandes áreas com destruição de mata nativa, biodiversidade. Temos cenas aí muito tristes de animais mortos, feridos. E não há como enfrentar, claro, tantos focos, mesmo com todo o esforço dos bombeiros. E há, claro, um impacto também no sistema de distribuição de energia com tantos incêndios. De janeiro a agosto deste ano, já foram registradas 476 ocorrências causadas pelo fogo, impactando mais de 700 mil consumidores. Esse número é oito vezes maior do que o registrado no mesmo período do ano passado, quando nós tivemos 191 registros. Vamos ouvir, então, o engenheiro Matheus Amaral, que explica como esse fogo, né, esses focos acabam prejudicando aí o sistema de energia elétrica aqui em Minas Gerais. Os incêndios e as queimadas, quando em contato com a rede elétrica, podem causar destruição de estruturas, de dispositivos de rede, rompimento de cabos e até mesmo surgimento de arco elétrico entre fases, o que é como se fosse um curto circuito. Os dispositivos que são afetados pelas queimadas podem causar transtornos, desde impactos locais até mesmo impactos de afetar cidades inteiras ou afetar regiões inteiras. eles têm potencial de, por exemplo, desligar uma linha de transmissão e o impacto ser significativo para muitos clientes. Pois é, Lorena, a gente tem falado aqui, né, na abertura do jornal sobre a gravidade dessa situação, a gente está vendo o solo queimado, os rios estão secos, os reservatórios também, e há com esta condição uma maior emissão de gases de efeito estufa, né, gás carbônico, agravando essa situação de emergência climática que a gente vive. Então, precisamos todos falar sobre isso, isso impacta aí as futuras gerações, isso vai agravar essa condição climática que nós estamos vivendo agora e para os nossos filhos. Então, todos nós temos que participar com atenção desse cenário, denunciar esses incêndios. Hoje mesmo vai ter uma reunião entre o presidente Lula com governadores. As autoridades precisam responder em bom tempo sobre isso, mas nós também precisamos ficar atentos a esse tema, e por isso que o Jornal Minas Primeira Edição tem falado tanto sobre isso. Com você. É isso, Renato. Estamos batendo nessa tecla, não é à toa. Obrigada pelas suas informações. Obrigada pelas suas informações.